Bom, de acordo com os maias e os egípcios, o número 23 é um número da sorte. Excelente para você carregar esse número se você deseja obter mais sucesso e mais sorte em sua vida. Existe, inclusive, uma questão existencial com esse número, já que os pares de 23 cromossomos geram a nossa existência. O número 2 carrega essa energia feminina, a energia in, e o número 3 carrega a energia masculina, essa energia yang. Inclusive, se a gente somar 2 mais 3, dá ali o número 5, que traz a criatividade, traz a esperteza, esse senso de conviver em sociedade. Pessoas nascidas no dia 23 carregam muito essas características na sua personalidade. São pessoas extremamente persuasivas, não desistem até conseguir alguma coisa e são sempre muito bem-vindas, independente de onde elas estão.